Deputado Marcelo Santos, cumprimento a vossa excelência que ora preside essa sessão na quarta-feira de manhã cedo aqui ao vivo pela TV Assembleia que eu quero saudar todos os nossos telespectadores que assistem a TV nesse momento, aos nossos deputados e deputadas, saudar profissionais de imprensa. Fase das Comunicações. Eu quero aproveitar esse tempo, Sr. Presidente, para começar fazendo uma homenagem à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Recentemente, os senhores acompanharam uma apreensão de drogas num volume considerável no município de Serra pela Terceira Companhia do Sexto Batalhão. Em nome desses bravos guerreiros que defendem a sociedade, eu quero cumprimentar toda a instituição da Polícia Militar. Porque muitos já falaram, a Polícia está desmotivada, inclusive eu, está sem entusiasmo, mas realmente isso acontece. Mas o que não acontece é deixar de cumprir o seu compromisso com a população. São profissionais que demonstram a cada dia o seu comprometimento, que as suas necessidades, enquanto cidadão também, que precisa de ter a sua contrapartida em relação ao seu contrato de trabalho, em relação à sua necessidade, à sua família. Mas o juramento feito por esses policiais militares é demonstrado a cada dia e comprovado a cada dia com as suas ações. Então, essa ação, nós precisamos dar, sim, repercussão a ela. Encontrado 700 tabletes de maconha, mais de 600 quilos de tabletes de maconha, numa quantidade há muitos anos não apreendida, e que um trabalho investigativo, transcendendo até as suas obrigações constitucionais, fez com que os nossos policiais militares da terceira companhia do sexto batalhão pudessem lograr êxito e, de forma com muito sucesso, numa operação fantástica, pudessem retirar das ruas essas drogas que estão alimentando cada vez mais o tráfico e, consequentemente, também criando homicídios, criando discórdia entre a sociedade. Portanto, eu quero parabenizar do soldado ao comando-geral da Polícia Militar, porque isso é um trabalho de todos. Essa demonstração de unidade da Polícia Militar mostra que é uma instituição que merece, sim, o nosso acolhimento, merece o nosso respeito e merece também a valorização de todos, do nosso Espírito Santo. Quero também, Sr. Presidente, cumprimentar aqui o deputado Enivaldo dos Anjos, saudar V. Exª, saudar também aqui a todos os parlamentares dessa Casa, em especial o deputado Teodorico Ferraço, que é vice-presidente da Frente Parlamentar, junto comigo que presido, que discute sobre a duplicação da BR-101. O deputado Enivaldo dos Anjos, que é relator, o deputado Freitas, o deputado Euclerio Sampaio e todos os parlamentares que assinaram. Deputado Enivaldo, ontem, em mais uma das agendas na Ordem dos Advogados do Brasil, V. Exª, que é advogado, nós estávamos lá representados pela assessora da Assembleia, a Erlane Munhas, que aqui se faz presente, e ela sugeriu que a Ordem dos Advogados pudesse fazer uma ação em conjunta, porque eles têm deliberados ações para tratar desse tema junto com a sociedade e defender aquilo que é de direito do cidadão, que o contrato feito com a população do Espírito Santo, da duplicação da BR-101, seja efetivamente cumprido. A união de forças, como informado já aqui, que nós tivemos a participação lá da FAMOP, essa participação de várias instituições, dentre elas, quero citar a instituição da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo, quero citar também os representantes das demais variadas representatividades e segmentos que fizeram presente ontem. Afirmar a esse representante que a Assembleia se fará presente, tendo em vista a condução com respeito aos representantes do povo que nos foi estrago nessa reunião. Vamos deliberar hoje, pela frente parlamentar, que nós pudéssemos estar decidindo as nossas ações também em loco, as praças de piedade, como já foi deliberado aqui também, no mesmo dia, na mesma data e na mesma ação com essas instituições, tendo em vista que essa não é uma bandeira da Assembleia, não é uma bandeira da OAB, é uma bandeira da população do Espírito Santo, é uma bandeira daqueles que esperam, pelo menos que aqui no Brasil ainda se cumpra contrato, coisa que em qualquer país a gente sabe e acompanha, que você assinou num documento contratual, naturalmente você tem ali prazos e compromissos estabelecidos sendo cumpridos. Parece que no Brasil está sendo diferente e no Espírito Santo pior, porque a Eco 101 é o exemplo mais contundente em relação a isso. É a maior vergonha já apresentada para o Espírito Santo, é esse contrato da NTT, que representa o governo federal, com o nosso povo capixaba, com essa Eco 101. Por trás da Eco 101, já falado aqui, estão as maiores empresas do nosso Estado, que eu já citei o nome de todos e vou citar quantas vezes precisar. Eles participaram de uma licitação, alguém tem que me provar o contrário, já decididos e não cumprir contrato. Aonde se viu? Qualquer empresa pequena, deputada Eliana Nadal, qualquer empresa mediana, ela entra num projeto, depois de calcular viabilidade financeira, calcular qualquer um fato que possa acontecer para reduzir lucros, calcular também algumas impossibilidades, como ter dificuldade nos órgãos ambientais em expedir licenças, coisa que não acontece com empresa grande, porque tem uma assessoria grande, um exército de assessores, e principalmente de assessores jurídicos, muitos advogados, que já prevêem tudo isso. Então, o argumento de que as licenças ambientais não saíram, olha, era lá, não tem bobo mais aqui no Espírito Santo, não, porque nós já estamos doutores. O cidadão capixaba está calejado de calote e não vai ter calote na Eco 101. Aceite quem quiser, mas nós não vamos aceitar. Nós vamos para a luta, para defender o povo, que cancela esse contrato. E não adianta vir aqui falar e não cobrar pedágio. Olha, se cobrando pedágio não duplica a BR-101, não cobrando pedágio, tem que expulsar de qualquer contrato público e punir essas empresas para ficar 30, 40 anos sem poder ganhar um contrato em qualquer área do nosso país. Onde já se viu? Se o cidadão vai lá e compra lá uma panela de pressão para levar para casa e ele não paga, ele vai para o Serasa, ele vai para qualquer outra instituição que possa bloquear o seu crédito. Mas as grandes empresas do nosso país e aqui no Espírito Santo, não. Elas podem dar calote, elas podem continuar enfiando a mão no dinheiro do povo, arrancando o dinheiro com pedágio que aumenta todo ano e não cumprir o compromisso. E a cada semana, o que nós vimos? As pessoas morrendo. As pessoas sendo queimadas em Viana. As pessoas não tendo perspectiva de andar numa rodovia segura. E é a rodovia mais importante do nosso país. Então, senhor presidente, nós estamos aqui para fazer essa defesa mais uma vez e agradecer o apoio que essa Assembleia tem dado à população do Espírito Santo. E nós vamos continuar, continuar firme nessa missão. Senhor presidente, está na pauta de hoje também e o deputado líder de governo, Rodrigo Coelho, informou que vai ter a solicitação por parte dele de uma extraordinária no dia de hoje. Deputado Rodrigo, eu quero agradecer, vossa excelência, também a atenção que o governo deu às pessoas que moram no município de Marilândia e também de Colatina. Em maio desse ano, especificamente, vou lembrar a data, estive lá e agradecer ao Juninho, presidente do IDAF, que acolheu, junto comigo, os representantes da comunidade Joaquim Táivora. Ela é do lado de Marilândia. Qualquer um que vai comprar alguma coisa, compre Marilândia, vai no banco, vai Marilândia, as pessoas estudam nas escolas de Marilândia. Então, desmembrar e modificar esse mapa dos municípios ali da região é dar oportunidade às pessoas de se sentirem representadas e acolhidas por um município. Joaquim Táivora pertence à Colatina, com a proposta vai pertencer à Marilândia. Então, abro a vossa excelência uma parte. Muito obrigado, deputado da Vitória. Senhor presidente, deputado Marcelo Santos, deputado da Vitória fez menção a um pedido que estava anunciado que faria. gostaria já aparteando o colega da Vitória fazer o pedido à mesa de convocar uma extraordinária e o momento que nós pudermos findar essa sessão para fazê-lo, para incluir na ordem do dia dessa sessão extraordinária os projetos frutos do requerimento de urgência que nós apresentamos hoje, que foi aprovado, parte do acordo para aprovação da mudança do projeto, da legislação que concede título de entidade pública e também incluindo o projeto que o deputado da Vitória acaba de ressaltar, que foi uma construção feita com o IDAF e com os municípios de Colatina, Marilândia, com a anuência dos prefeitos, dos vereadores locais, da comunidade interessada, com a participação de deputados. Sei que a deputada Raquel, além do deputado da Vitória, acompanhou esse processo muito de perto. Então, gostaria de deixar aqui o pedido de convocação de Extraordinária. Antes, porém, me preocupa a ausência dos nossos colegas que ainda não registraram presença. Se a mesa pudesse consultá-los, saber se estão a caminho antes da gente poder suspender essa sessão para convocar a Extraordinária, eu ficaria muito agradecido, porque o meu pedido gostaria que não impedisse aos nossos colegas de registrarem presença nesta sessão. Muito obrigado, deputado da Vitória, pelo carinho e gentileza. Muito obrigado, presidente, deputado Macar. Obrigado, Rodrigo. Deputado Marcelo Santos, concluindo, homenageando também a deputada Raquel Lessa, que tem uma relação muito forte com a administração nesse momento do município de Marilândia. Esse projeto, essa ideia começou na gestão passada com os dois prefeitos de Marilândia e Colatina, também tenho certeza que o deputado Jami Malini é apoiador e está ajudando, o deputado Gilcinho Lopes, isso que representa aquela região. Esse é o ganho, não é do deputado da Vitória, é um ganho de todos. O governo do Estado precisa participar e esta casa vai chancelar a ideia da população para melhorar a vida dele. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado David.